Complicado demais, perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar, mas sempre rola a recaída Minha rotina é assistir o seu escopo, a mão no copo de uísque e na outro cigarro Se você quer amor, eu vivo a bem Faz esse, joga a mão em cima e diz Eu não aguento mais assistir os seus stories Eu não aguento mais assistir os seus stories Complicado demais Família, chegou nosso horário Quero agradecer a cada um de vocês, agradecer meu parceiro Diggs A Yuri, toda rapaziada, essa festa top demais Mandar um abraço também pra todas as bandas que passaram por aqui hoje Nossos amigos do pagode Obrigado de verdade, obrigado de verdade Quem tá comendo água e vai sair daqui pro afeta Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Geral Tira a camisa Tira essa camisa Tira essa camisa, tira essa camisa Eu vou contar no três, vocês vão cantar a música do momento No três, no três, bota a luz na galera No três, no três, no três, eu disse um, dois, tira o pé do chão Com coroa, porra Ai, poli Vou mandar um papo reto Então deixa de besteira Dá um grito aí, feira A mulher que tá solteira Quem já tá bêbado, bota a mão pra cima aí Bota a mão pra cima Eu vou contar no três, todo mundo vai pular No três, eu disse um Tira o pé do chão Fora de pegar firme 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 Tira a voz do pé e canta assim, ó É vapo, vapo Hoje você sai do job É vapo, vapo Hoje você sai Tira o pé do chão Pula, pula Porra de pegar firme Porra de pegar firme Porra de pegar firme Olha o swing, rua É vapo, vapo Hoje você sai do job Tocando das pernas É vapo, vapo Hoje você sai do job Tocando das pernas Bola de pega firme 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 Breni, breni, breni Só quem é de feira, bota a mão pra cima Joga a mão acima, bota a mão em cima Bota a mão em cima, que tá comendo água Joga a mão pra cima, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu disse um, dois Tira o pé do chão, galera Toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Vai, droga Toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Não vou dar esse mole de gravidez a não, vinha Não vou dar esse mole de gravidez a Papo de duas equipes Já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa Vou encher de leite Vou encher de leite Quem gosta da putaria, tira o pé do chão Toma, toma na pepequinha 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 Não vou dar esse mole de gravidez a nós Vou dar esse pole de gravidez, sabe? Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Papo de duas equipe, já encostou o caminhão Meira de Santana, tira a voz do peito e diz Quero ouvir! Vou encher de leite Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vou pegar a babada, e agora, 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 vai! Toma, toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Toma na chequinha Toma na chequinha Toma na pepequinha Toma na pepequinha Quem gostou dá um gritinho Feira de Santana Ela cirmou foi com flash Que eu tava gravando um vídeo Cirmou foi com flash Que eu tava gravando um vídeo Calma bebê Calma bebê Calma bebê Senta pro bandido Fica pro bandido Baixão Ela cirmou foi com flash Que eu tava gravando um vídeo Ficou flash Que eu tava gravando um vídeo Calma bebê Tá no Melhores Amigos Calma bebê Tá no Melhores Amigos Calma bebê Tá no Melhores Amigos Calma bebê Agora agora vai 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 Oi Senta pros amigos Fica pro bandido O magnate do palco Joga pros amigos Joga pros amigos Joga pros amigos Joga pros amigos Quero ouvir vocês Deu meia noite Deu meia noite e eu sumi Meia noite e eu sumi Bebê Tira o pé do chão Geral tocando fogo Eu metendo Eu metendo Metendo Devagar Devagar pai Metendo Metendo Geral tocando fogo Eu metendo 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 Eu não sumi Meia noite e eu sumi E o couro Meia noite e eu sumi Bebê Deu meia noite e eu sumi E o couro Tá com medo Geral tocando fogo Eu metendo 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 Geral tocando fogo Eu Metendo Metendo Vá 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 É o pau na quente O turno gelado É o pau na quente O turno gelado Metendo Metendo Que gostou da agritivo Feira de Santana É o seguinte Quem tá com seu melhor amigo aí Parceiro Agora tem que ser amiga Cadê sua amiga? Abraça Cadê seu parceiro, velho? A sua esposa A namorada A namorada Abraça seu melhor amigo aí Agora tem que ser amigo de verdade Abraça seu amigo Abraça seu amigo Abraça o melhor amigo Apaga a luz do povo Abraça o amigo Abraça o melhor amigo Olha pra cara do amigo e fala assim Eu te amo, porra Eu te amo, caralho Eu vou contar de um até três Esse área vai sair do chão E isso vai virar um carnaval Quem não pular Nunca mais faz amor na vida Ou melhor O homem que não sai do chão Tem um pinto pequeno no baile Eita porra! No três, hein? No três Um Dez Um, dois Sai do chão É o seguinte Quem sai do chão aí vai ficar rico em dezembro na Mega Sena Tá faltando gente aí Abraça os amigos Um, dois Eu disse Pega no ombro do amigo Aê! Pega no ombro do amigo Abraça o amigo Olha aqui Um Dez Tira o pé do chão pra vela Chega a mão pra cima Sai do chão, galera Vai, 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 vai O canário tá chegando Tá na pista Tá na pista Tá na pista Tá na pista Bruno Roteiro Mas eu não sou de marchar a cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Se vier tem Se vier tem Se vier tem, bebê Mas eu não sou de marchar a cabeça pra ninguém Cabeça pra ninguém Se vier tem Se vier tem Atenção, feia de soltana É pra subir Ô, se liga, parceiro que dá Joga a mão pra cima e vem Ô, se vier Cresceu, 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 cresceu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz Um Dois Um Dois Um Dois Dois Chegou O dono da porra toda O dono da porra toda Ô, o dono da porra toda Ô, o dono da porra Vai, 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 vai O dono da serra toda Tira a camisa Olha que tira essa camisa Olha que tira a camisa Eu disse, tira essa camisa O homem que não tira a camisa Tem um pinto pequeno no baile Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa Tira a camisa, negão Tira a camisa 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 Tira essa camisa Olha que tira essa camisa aí Olha que tira a camisa Um, dois, cresceu, 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 cresceu Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa Um, dois, um, dois, três, é Chegou o dono da porra toda 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 A minha vizinha de cada zoada do caralho a noite toda Tira a camisa, 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 t Depois vou empurrar a boleta Quem tá feliz, joga a mão pra cima Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Na varinha de 19, 19, 19, 19 Senta na nove, senta na nove Restaurante, transporte Se trata é o melzinho, vá botar bem gostosinho Restaurante, transporte Se trata é o melzinho Tô colocado, colocado, colocado Tô colocado Chora viola, cara Eita porra Le Royale Não Como o nome do motel? Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vá, 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 vá Cadê o novinho do pau grande? Cadê o... Sou eu A loja tá aberta, bebê Cadê o novinho? Cadê o novinho do pau grande? Eita porra Vai ser só botada Vai ser só botada Vai ser só botada As coisas Vai ser só botada Só botada Vai ser só botada Vai ser só botada O menino dá cinco Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Vai te machucar Hoje a festa é sua Hoje a festa é de quem quiser É a festa do bota, bota, bota Olha o burro É a festa do bota, bota, bota Se não for pedir demais, geral, geral, apaga tudo no baile, apaga tudo no baile Por favor, gente, que tem celular, que tem isqueiro, pega o celular, pega o isqueiro, geral Pega o celular, pega o isqueiro, pega o celular, pega o isqueiro Acende tudo, acende tudo, acende tudo, acende tudo, acende tudo Isso, Feira de Santana, tá lindo Pega o celular, pega o isqueiro Pega o isqueiro, pega o isqueiro, o celular, pega o isqueiro, o celular, pega o isqueiro A partir desse exato momento, eu vou fazer uma pergunta a vocês Quem tá muito louco nessa porra, faz barulho Eu vou chamar ele, DJ Breni Quem sabe vai cantar comigo, hein? L7, eu espero